Primeiro test-ride aí do canal, estou a bordo da nova XTZ 250 Lander ABS 2019 Agradecer primeiramente o pessoal da Motomax de Guarapari, primeiro a moto a fazer um test-ride aqui Pessoal, primeiro os quilômetros com a moto, a questão do motor dela, ela tem o mesmo motor das 250 né Ou seja, a Phaser e a Lander anterior, certo? Então o motor se comporta da mesma maneira É um motor que a proposta dele não é obviamente você rodar em alta velocidade Ele tem uma proposta aí de economia, de uso diurno, uso diário e econômico Ele é um motor que ele responde bem até na faixa aí dos seus 100, 110 pontos por hora Dá pra vocês viajarem tranquilos aí nessa faixa de giro Obviamente precisar exigir um pouco mais do motor aí, lógico né Você consegue, tem uma sobrinha aí O painel dela pessoal, é um painel compartilhado pela Phaser 250 É um dos painéis mais completos da linha 250 Ele tem quilômetros por litro instantâneo Está zerado agora, por conta disso, não estou parado Quilômetros por litro total Hora, odômetro, trip 1, trip 2 Ele tem a trip full, full também Vou dar uma paradinha aqui Pra fazer o 360 aqui na moto Mostrar pra vocês aí como é que ela ficou Novamente né Lembrando pessoal, que já tem um vídeo no canal aí Então vai ser só uma passada rápida aí Ok? Vamos lá pessoal Essa é a visão da moto Vocês podem reparar aí que A roda traseira, como foi dito É o mesmo das versões anteriores É uma roda de aço Também a balança de aço E aqui atrás pessoal Não tem ABS Motor O mesmo motor de 249 centímetros cúbicos 20,7 cavalos de potência com gasolina 20,9 com etanol 2,1 quilos de torque Com ambos os combustíveis Ok? O tanque dela O tanque dela passou de 11 litros da versão anterior Para 13,6 litros nessa versão Ou seja, um ganho aí significativo Pra ajudar aí nas viagens aí Beleza? Aqui na frente aí nós temos aqui O sistema característico Que mostra que a moto tem freio ABS Conforme foi dito A roda também é da Lander anterior Da versão anterior A suspensão dela De 240 Agora ela está em 220 milímetros Certo? Acredito que a proposta dela Agora seja voltada mais Pro uso urbano Do que o fora de estrada Beleza? Aqui na frente A luz de posição que havia dito Halógena Farol LED Piscas Piscas Deixa eu ligar o pisca aqui dela Olha só o pisca dela Amarelo Lâmpada halógena ainda Beleza? Traseira 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 Temos LED Temos LED aí na lanterra traseira Farol também halógeno Beleza, pessoal? Descarga dela Vamos ver o ronco aí da máquina É isso aí No geral Essa aí é a XTZ 250 Lander ABS Motor Blue Flex Ok? Outra mudança aí Muito bacana que aconteceu Em relação à versão anterior O banco dela Agora tem um banco mais confortável Bi-partido Novas alças Tá? Porque as alças da versão anterior Eram ridículas, né? Eram só dois Dois pedacinhos de ferro Faltou aqui um bagageiro, tá? O pessoal tá reclamando muito que Assim como a XRE fez Ela deveria ter feito um bagageiro já Direto aqui Ok? Mas já é uma evolução Mais um bagageiro aqui Não custaria nada A Yamaha ter colocado, não Beleza, pessoal? Vamos retornar aí Para devolver a máquina aí Para a Yamaha Pessoal, desculpa o áudio aí Porque eu só encontrei O microfone na mão E eu vou estar encomendando O microfone estéreo Os próximos vídeos aí Vão ter mais qualidade Ok? Mas no geral A posição de pilotagem dela É muito boa Uma moto aí Que pro dia a dia Percebe-se que É uma excelente escolha Em frente a sua maior concorrente, né? Que é a XRE A XRE A XRE Eu já tive a oportunidade De ter uma E a posição de pilotagem da XRE Ela é um pouco mais afastada O entre-eixos da XRE Ela é um pouco maior, né? É uma moto um pouco mais comprida Digamos assim Que a LANDER, né? E eu acho que quanto maior um pouquinho O afastamento Te deixa mais confortável Mas nada que desmereça essa não Não pelo contrário Como falei É só uma questão de regulagem Quando você pega a moto Você tem que regular Os freios dela O guidão A pedaleira Isso aí é normal Você tem que se adequar A moto a você A moto Ela vem original de fábrica Vem num padrão Suspensão Vem numa regulagem Aí cabe você Regular a moto E ir pro seu tabular Ok? Com as suas vendidas A moto pra viagens Você não vai passar muito aperto Lógico que, né? Quanto mais potência melhor Mais conforto Mais segurança te dá Pra você fazer uma ultrapassagem Mas esse motor aqui Ele supre As necessidades daquele Daquele piloto Aquele piloto aí Do final de semana Que quer pegar a estradinha Trabalha a semana toda E quer pegar a estradinha Vamos tentar dar um top speed Aqui na moto Pra ver como é que ela se sai A moto tá 47 quilômetros apenas, tá pessoal? Então O motor dela Tá maciando ainda Então Até essa faixa aí De 110, 120 É o recomendado Pra uma moto aí De 250 cilindrados 300 cilindrados Beleza? Daria mais Mas A pista tá curta Vamos respeitar aí O trânsito E o que eu tenho a dizer Dessa moto aqui É que eu gostei muito dela Posição de pilotagem Muito confortável O banco dela Que era uma das reclamações Dos modelos anteriores Mudou completamente Outro banco Tenho certeza que melhorou Tanto pro piloto Quanto pro garupa Ainda mais com essas alças aqui Também reforçada Painel super completo E gostei da moto Beleza? Eu só A única crítica eu ia fazer É que ela poderia Vim com o freio traseiro ABS Assim como a XRE O pessoal tá batendo muito Na tecla em relação a isso Que ela só tem meia ABS E Quanto mais segurança Melhor, pessoal Beleza? Mas eu tenho certeza Que a Yamaha Quem sabe ano que vem Ela acrescenta aí O ABS na roda traseira Porque é uma questão De segurança É uma questão de tendência Eu acho que não foi Nessa questão de custo não Que ela tirou Aliás, que ela nem colocou, né? Tenho certeza Que ela vai colocar Fora isso aí Muito boa a moto Gostei Eu tenho 1,80m Me senti muito à vontade Da moto Muito confortável Tô chegando aqui já Na Yamaha Motomax Agradecer novamente O pessoal aí Obrigado aí Fiquem com Deus E até mais